Essa aqui é a realidade de muitos casais, presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que abri e colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Minho Music, o restaurante de Subaúba vai Já que cê não quer sair com muita história, então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que abri e colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Mais uma Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra, uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra, uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Que senti no ar E já passei por isso Sabe quando a gente mexe louco na cidade Ele sai morrendo, também já fez isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível, só acho amor incompatível Minha musica, por isso do lado de suba uma baía Mas eu saudade, eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Foi base, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi base Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível, só acho amor incompatível Foi balde Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi balde Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de camassoar E eu percebo a cada vez reita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de camassoar Pra ter uma hora de camassoar E eu percebo a cada vez reita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe em lindicó Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Minho Music Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe em lindicó Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou A raiva que cê quer por perto Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Nenhum sinal pra ser que tá bem Liga cobrar pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo fio e você nem aí Cai a madrugada eu não consigo dormir Tô esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Caçom desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra ser que tá bem Liga cobrar pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra ser que tá bem Liga cobrar pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap e mensagem no face Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra ser que tá bem Liga cobrar pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo fio e você nem aí Cai a madrugada eu não consigo dormir Tô esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Da som não desce mais um aí Desse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra ser que tá bem Liga cobrar pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra ser que tá bem Liga cobrar pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Nenhum music O estourado de Subaúma vai Toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Hoje eu queria ser seu espelho Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua torreira E te deixar na mão Queria ser seu motorista Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos exaltados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Pra tocar no palidão E no seu coração Bora tá deslensa Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exaltados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você As amigas vão torcer As amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando em buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora Naxo Ferinha Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora Cristão, velho, bora o teu senhor Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstro, você não percebeu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta E você me reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim Eu não tô falando em Salvador Tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta E você nem reposta e você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Nadia só vai dar certo assim Nadia só vai dar certo assim Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.